Ela vem com o baile funk, querendo nos provocar Só o botão do chão pra brincadeira começar Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ela vem com o baile funk, querendo nos provocar Só o botão do chão pra brincadeira começar Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Então do chão pra brincadeira começar Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra parede vira seu mundo pra cá Na cara pra cá Eu sou pra brincadeira começar A cara pra parede vira seu bumbum pra cá A cara pra parede vira seu bumbum pra cá A cara pra parede vira seu bumbum pra cá A cara pra parede vira seu bumbum pra cá A cara pra parede vira seu bumbum pra cá A cara pra parede vira seu bumbum pra cá A cara pra parede vira seu bumbum pra cá Atalho, atalho, atalho. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí